Uma mulher de 40 anos passou por um sufoco nessa segunda-feira em Varginha, no sul de Minas. O carro dela desceu desgovernado por uma rua movimentada. Bateu em um outro carro e só foi parar depois de bater em uma árvore. Aí, o Cadu Lopes, que sabe tudo, traz pra nós os detalhes e eu coloco agora na sua tela. Vamos ver. O carro ficou tombado no final da rua. Segundo a PM, uma mulher estava dirigindo o veículo, mas ao fazer esta curva, ele ficou preso no passeio. Ainda segundo a polícia militar, ela desceu do carro e pediu ajuda aos moradores. Neste vídeo, dá para ver o momento em que a mulher corre atrás do carro desgovernado. Chegando ali no cruzamento, a Ambrosina, conseguiu lá chocar-se contra um poste e pediu ajuda para o pessoal de cima para poder sair desse poste. No momento que eles empurraram o carro, ela começou a descer. E como é muito íngreme esse morro, deve ter perdido o controle aí por algum motivo. Dentro do carro estava a Patrícia Pereira Menegurci, de 40 anos. O veículo desceu duas quadras até parar no final da rua. Ainda segundo a PM, na descida, o carro acabou batendo nessa caminhonete. Vocês podem ver? A lateral ficou danificada, a roda também, traseira, ficou destruída. E o que a gente percebe é que o veículo só conseguiu parar por conta dessa árvore. Mas acabou tombando e a vítima ficou no interior do veículo. Vizinhos que estavam próximos tentaram socorrer a vítima, que continuava dentro do carro. De imediato, nós chegamos aqui primeiramente, né? Nós isolamos o local e já tinha sido acionado bombeiro por populares e também por nosso sistema Copom. E logo o bombeiro chegou aí e resgatou uma vítima que estava presa às ferragens. Ela estava muito machucada também? Ela estava lúcida, estava conversando bem, porém, não tinha visível sinais de ferimento. Wilson é marido da mulher que foi levada para o Hospital Humanitas. De acordo com o Motoboy, Patrícia ficou internada durante 13 dias e tinha acabado de receber a alta. Pois é, rapaz. Ela estava em um tratamento aqui no Hospital Humanitas. Aí acabou de sair do hospital e a minha irmã foi socorrer ela para poder levar para tomar uma injeção no hospital. Aí estava retornando para a minha casa e aconteceu tudo com o acidente aqui. De acordo com moradores, este não foi um fato isolado. Outros acidentes já aconteceram nesta rua, que é motivo de reclamação há anos. Isso daí é problema direto. Aqui já, uma vez, já caiu um carro aqui na casa do rapaz ali, ó. Um que desceu de lá de cima, caiu ali. A outra vez, um outro desceu, parou dentro da casa do rapaz ali. Isso aí é umas quatro vezes já que acontece isso. Mas, você sabe, aí vai atrás e não resolve nada. Eu não vou criticar, não. Porque tem sardade de ouvir um trem conversando comigo assim, lá. Nossa, mas vai a noite inteira. Se tiver uma chapa quente, uma linguiça em cima e um touro, aí lá tu é. Só uma cremosa, assim. É, só uma cremosa, assim. É, o pessoal de Salinas, antigamente, vai dar pra cá uns mimos. Cadê o povo lá de Montes Claros? Vai chegar os mimos pra nós. Só o Carlinhos que pega. Só chega na sala de Carlinhos, na sala de Juliano, na piazada, não chega os mimos pra mim, não. Ó, vocês dão um jeito de mandar mimos pra mim aqui, hein. Vocês dão um jeito, hein, de mandar os mimos pra mim aqui. Ô, diretor, fala pra mim como é que foi o negócio ali do casal lá. O marido trabalha a noite inteira. Olha só como é que o Alterosa Alerta... É, o rapaz trabalha a noite inteira. De madrugada. Chega em casa, quer dormir. Aí a patroa vai e vai e vai e vai e vai. Acorda, acorda. O que que foi, mulher? Começou o Alterosa Alerta às sete horas da manhã, mulher. Então tem que aguardar pra ver o que é a equipe do Stanley, a equipe da TV Alterosa, a equipe do Alterosa Alerta. Aí não tem jeito, tem que assistir mesmo, tem que poder estar informado. Obrigado, Lina Gerardo, por esse carinho maravilhoso. E a gente vai devolvendo isso aos poucos, entendibilidade pra vocês aí, em luta e em abraço. Ora...